Eu não posso mais viver assim Preciso mudar o meu jeito de conversar As coisas não acontecem por acontecer Querei viver a permissão de derrubar De todo tão sincero que eu preciso te lutar De novo ao que me expir Assim quero te adorar De novo ao que me expir O meu Deus me expir O meu Deus me expir O meu amor de paz para mim É o meu Deus me expir É pra mim O meu Deus me expir Antes de me expir O meu Deus me expir Eu venho Te amendar o meu Deus me expir Se o teu Deus me expir O meu Deus me expir O meu Deus me expir Quando eu te vejo aqui Com ação ao meu poder Me tem um monte de lugar Me rejei em qualquer lugar Eu afirmo Com minha casa De coração sincero Eu preciso te louvar De corpo, alma e espírito Assim quero te adorar Se você quer o meu Senhor O ar do mundo quero ser O importante para mim É o que eu quero Quero pra mim O ar do mundo quero ser A noite fica-me Com ação ao meu poder Eu te vejo aqui Com ação ao meu poder Me rejei em qualquer lugar Com ação ao meu poder Com ação ao meu poder Com ação ao meu poder Me rejei em qualquer lugar Amém. Amém.